Eu gostaria agora, a gente vai ter um momento muito emocionante nessa cerimônia. Eu queria convidar o presidente Pedro Guimarães. Presidente, poderia vir até aqui, por favor? Nós teremos uma surpresa para o senhor e para todo mundo que nos acompanha neste momento. Eu vou... Nós todos estamos... Oi, presidente, tudo bem? Olá, Pedrão. Tudo bem, Pedro? Eu vi que você está emocionado. Posso falar um pouquinho, Pedro? Depois que você acalma aí. O empresário, amigo, Pedro Guimarães. Parabéns a todos vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Está vendo? Difícil, né, presidente? Desculpa. Ele já sabe que eu sou chorão. Sou bravo, sou chorão. Então, eu fui para São Paulo ontem de manhã, antes de ontem. Minha esposa brigou comigo, estava falando com a primeira-dama. Obviamente, a família era um momento, né, presidente, que não sabia, mas ele é muito forte. Então, foi só um susto. Ao mesmo tempo, obviamente, eu não ia entrar no hospital, mas ali pertinho, para se acontecesse alguma coisa, eu estava ali pelo menos do lado. Legenda Adriana Zanotto